E aí amigos do youtube, estamos aqui no Overwatch, vamos jogar torre de lindianc e eu... porque que eu comecei falando rápido assim no vídeo, mas enfim... Ah, pois bem, relaxar um pouquinho, fora de um modo competitivo, que é meio estressante. Vamos fazer a cesta aqui ó, a cesta. E vamos jogar de tracer aqui, me pediram mais tracer. Eu queria falar uma coisinha, eu já falei em outro vídeo. Eu criei uma vaquinha no site vaquinha.com.br, para as pessoas ajudarem financeiramente o canal. Não é obrigado, obviamente, mas qualquer ajuda será bem vinda. O que tem lá? Qual é a ideia disso? A ideia é... A ideia é que está lá, no vaquinha lá, ele mostra a intenção, o que que eu quero fazer. Eu vou morrer aqui. O que que eu quero com aquela vaquinha lá? Eu quero... Está lá, né? O equipamento de som, que é o microfone, com o suporte do microfone. Que dá o valor de tudo junto, com frete e tudo mais. Então... Está lá. Quem quiser ajudar ajuda, quem não quiser não ajuda. Está tudo de boa. Olha a Mercy aqui dando mole. Ai, que aflição está você falando de Mercy. Acostumem-se. Só vamos tentar... Fazer uma... Uma agazar aqui, ó, nesse... Deixa eu sair aqui. O Zeneta jogou orb em mim, para me curar. Vamos pegar um ult desse... Fazer um daninho aqui nesse... Nesses tanques aqui, que é algo grande. Errei. Mas levei a dois ainda. Não sei como. Ah, foi suficiente para... Para pegar esse Jack Hat. Esse Jack Hat é perigoso para mim. Aqui. Opa! Ah, Jack Hat é muito chato contra três. Hum... Daí, um Qtolo adentro. Zeneta vai morrer para o Winston. Não morreu. Não morreu. Matou a Messi ainda. Vamos lá. Vamos lá, hein. Vou buscar esse Winston aqui, ó. Ah! Nossa! Quase que eu... Meu Deus do céu. O Winston é bom, ó. O Winston é bom, ó. Para a gente causar bastante dano. Vou pegar meu ult aqui, ó. Cadê a Messi? Cadê a Messi? Tem a Ana querendo me acertar. E aí, Messi? Perdido? Opa! Opa! Boa, Hippie! Opa! Fara na merda ali. Pegar uma corinha aqui, ó. Aí. Deixa eu ter o quê de coisa? Nem ver o time. Diva! Zeneta, Hippie, Widow. E o Lucinho. E o Winston. Oh, meu Deus do céu. Opa! Vem aqui. Ó a Messi aqui de bônus, ó. Vou pegar meu ult aqui. Vem aqui. Aí. Opa! A justiça só está vindo de cima ali, Melen. Então, melhor eu não ir, não. Deixa eu ficar bem aqui, ó. Ai, que coisa cretina que eu fiz agora, cara. Não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Ai, que sacanagem, cara. Meu Deus do céu. Deu pena desse maluco agora. Namorar. Eu sei como é uma merda a vida de Messi. Ah, vai ter um RV a todo mundo. Já ulti você de novo. Deixa eu sair daqui. Nossa Senhora. Vem onde esse time está. Segurando o objetivo ainda. Amor. É um RV, vai se derrubar aqui dentro. É um RV. Vai existir um RV. Não vai deixar um RV. Vai ter melhor uma zona que você está deixando. Ah! Aí. Eu ia falar vida das... Vida das armas, mas é vida da... Da FARA. E aí, Ele que é hatch. Nossa, eu cliquei. inclusive eu clico direito pra sair dali mas não foi rápido o suficiente ah tudo faz, iiii, tô... o bagulho é jogar de jeito Tracer aqui, se divertir um pouquinho Farah lá, dar uns peteléco na Farah lá pra deixar ela esperta Ei Messi, iiii, ser viva os caras aí, apertei o quê? Apertar o quê agora é tecla de suicídio cara, apertei o quê? Morri Ah tanto faz, vamo lá 16, 16 kills Vamos, ahn, ó, outra cesta hein Aí ó, aí ó, se liga aí na cesta Por que diabos eu tô com 140 de ping cara? O cara tá me seguindo Caraca, diferença de nível do meu time cara, um 16 2 estrelas, uma estrela e eu com 5 estrelas Mas lá do outro lado eu tenho um borda prateado Cara, por que diabos eu tô com 140 de ping cara? A Steam não tá aberta, não tem nada baixando O outro computador ali tá ligado, mas Não tem nada nele Geralmente meu ping sobe e meu irmão deixa a Steam aberta Aí começa a baixar alguma coisa desse Steam dele E a Junk Hatch? Mas vamo lá, vamo lá jogar com... Inga alto mesmo É o jeito Opa, tô sem meu bagulho Aí farm morreu Opa, tá indo aonde? Nossa, bela rota de fuga hein Pra dando ponto, cheio de inimigo Apertei o quê? Mas eu não tava o cult pronto É, agora eu tô Opa Quase que vai 2 ali eu acho O negócio de trice é isso aqui ó, você tem que encher o saco Você tem que ser uma trice insuportável cara Opa, vem aqui O bonde, apertei o E e cocei o nariz agora, deu tempo pra fazer isso Que medo Ah, vem aqui Hans, eu odeio Hans Vazei Vaza daqui Vazei Tô fazendo isso aqui Ai... Noque você tem algum... Eu hein, refugio Isso aqui Aqui, Vou pega meu ult com 140 e pouco de ping em. E aí Hanzo? Ah a diva espantou ele. Não! Sai fora Mono Hanzo! Quem é que tá aqui na esquerda? Opa, um bônus aqui ó. Armadilha de Junkhead. Vem aqui Junkhead. Caraca, quase que eu morro na bombinha. Vem aqui Diba. A mira falhando aqui ó. Não, você não vai entrar não. Tá bom, revive aí. Tu quase é o último mesmo. Porra, podia levar um monte ali agora hein. Nossa, levar uns quatro ali ó. Ó o Mono Hanzo aqui ó. Opa, o Winston tá aqui. Pegar vida. O bom da Tracer é que qualquer vidinha que tu pegue aqui. Até essas pequenas no chão. Já enche um bocado a vida dela. Vem aqui. Nossa senhora. Vem aqui Winston. Boa Zenyatta. Nossa senhora hein. Foi intenso isso aqui. Ah, queria colar alguma coisa aqui na mesa. Colar a bomba nela no finalzinho cara. Que sacanagem. Vamos lá hein. Deve estar com os trinta e poucos kills agora. Trinta e quatro. Pra ficar perfeito vou ter que fazer. Não, só da Quisinheta. Você errou. Você não sabe fazer sexto. Vamos lá hein. O outro time tá ajudando. Que medo. Melhor fala da Tracer. Essa de Halloween. E o Natal hein. Dia 13 aí. Eu não sei se esse vídeo aqui capaz de não ir ao ar ainda até o dia 13. É capaz do update natal ir pro... Pro ar antes desse vídeo aqui. Porque vai ser coisa nova no jogo. Eu vou ter que botar logo no ar aí no canal. Então... Não sei ainda. Tem um monte de vídeo ainda que eu já gravei. Mas eu nunca boto em uma ordem específica. Nossa eu caí na armadilha de arcade. Eu nunca boto em uma ordem específica porque... Não faz muita diferença. Então... Então tanto faz. Tanto faz se for de lá pra cá que se for daqui pra lá. Eu vou por aqui. Uma boa. O time tá matando os cara. A gente vai capturar. Vamos aqui numa boa. Com 144 de ping ainda. Obrigada. O que é que tem a sombra? Eles têm a sombra? Sim eles têm uma sombra. Matar essa sombra que se ela me hackear eu tô... Fumado. Fazer assim ó. Vai que a sombra tá aqui. Vem aqui Winston. Dá uns headshots aqui ó. Vem aqui. Opa. Puxa daqui que o macaco tá brabo. Sai fora. Não vai me levar na minha própria bomba não. Não. Ah te busquei. Fingi que eu tinha... Saído. Nossa que desgraçado. Enganei ele. Fingi que eu tinha saído. Voltei. Que a ganância nessas horas fala muito mais alto. O cara é grande ansioso. Ele te vê com a vida abaixo. E vem puxando pra cima de tu. Enquanto tu finge que recuou. E só espera ele aparecer. Já tá... E tu já tá pronto pra... Pra acabar com ele. Não. Não vai matar meu Zenyatta não. Boa Zenyatta. Não. Não, não por scólo. Todos heróis nunca morrem. Isso. Vem aí, vem Winston. Cara essa archetype aí tá perdidona. Opa. ído que tem aqui. Ah não. Nossa Olha a vida do outro. Ah, peguei ninguém, encheu o saco aqui na seta do spawn, só para os caras, eu caí, não, os caras estão parados no spawn, dá um oizinho para, para Messi aqui, a jogada da partida, será que foi minha bombinha que eu colhei lá? Ah, fala sério, o que é da partida? Não tentou de nada reviver, matamos todo mundo logo nesse dia, ele tentou botar spray ali no chão, é impressão minha, mas enfim, 39 eliminações, ô louco, ah, vão votar em mim? Então tá bom, vou votar em mim também, os inscritos me chamando para jogar, mas... É isso aí, valeu por assistirem, espero que tenham gostado, falou e até a próxima, falou!